Música Vamos juntos Nada fácil de entender Tome agora É só o vento lá fora Quero bolo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com vocês Estou com medo Se vi um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito Repetir o amar As pessoas possam Se não me deixe amanhã Porque se você parar Pra pensar A verdade não há Me diga Por que que o céu é azul Explica que eu te cura do mundo Vocês aí Só meus filhos Me tomam Conta de mim Eu paro com a minha mãe Mas meu pai Sempre me sentar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei tanta casa Que nem me lembro mais Me alcance Se você vai É servido a amar É servido a amar As pessoas possam Se não houvesse amor Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou a boca da água Sou o meu de areia Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não me entende dos seus pais Você por fazer o caro por mim É tudo que você não me entende dos seus pais São crianças como você Porque você vai ser como você fez Porque você vai ser como você fez Porque você vai ser como você fez Porque você vai ser Em 2015 seja você mesmo Faça o que você acredita Acredite no seu sonho, no seu objetivo E se espere já vindo Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver A CIDADE NO BRASIL